Uma das principais consequências da indústria de games ter ficado tão gigante como é hoje em dia foi sem dúvidas a aparição de estúdios de extrema qualidade. Existem algumas empresas que a gente sabe que quando lançam um jogo novo, ele vai ser bom. No vídeo de hoje eu quero listar pra vocês as 5 desenvolvedoras de games mais respeitadas da indústria atualmente. Aquelas que param o globo sempre que mostram algo novo pro público. Antes da gente começar, quero pedir pra que caso você curta esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra eu trazer outro do mesmo estilo e vocês podem também sugerir abaixo outros top 5 mais que vocês gostariam de ver por aqui. Sem mais delongas, bora começar. Apesar de estar envolvida em algumas polêmicas nos tempos atuais, ainda é inegável o quanto a Blizzard é importante e respeitada dentro da indústria dos games. Desde o nostálgico Warcraft até o moderno Overwatch, a empresa mostrou diversas vezes ser capaz de lançar games de altíssima qualidade e saber alcançar o sucesso como poucas por aí na indústria. Especialmente se a gente levar em conta seu foco em games de PC. É difícil mostrar uma lista de jogos da Blizzard pra algum gamer e ele não ter jogado pelo menos um dos grandes títulos da empresa que passam por StarCraft, Diablo, World of Warcraft e outros mais. Inclusive com esse último, World of Warcraft, lançado há 15 anos já, a empresa revolucionou o gênero de MMORPGs onde o game lidera desde então com folga, tendo se tornado a grande referência de mercado. Até em gêneros mais alternativos, como o de cartas, a Blizzard se aventurou com o Hearthstone e obteve extremo sucesso. A verdade é, goste você ou não da empresa, não dá pra negar que ela é uma das mais consistentes e importantes da indústria já há alguns anos. Podendo ser considerada a caçula da nossa lista, a CD Projekt Red fez por merecer sua posição dentre as gigantes aqui presentes. Mesmo tendo sido oficialmente fundada em 1994, o primeiro jogo da empresa só foi lançado mesmo em 2007 e era nada mais nada menos que The Witcher. O primeiro jogo de uma fantástica trilogia, hoje conhecida por todos e considerada, por muitos, uma das melhores da indústria. É no mínimo intrigante ver uma empresa que até hoje só lançou jogos de uma mesma marca, The Witcher, e ainda assim consegue figurar dentre as mais respeitadas naquilo que faz. Isso se deve não só pela ótima qualidade dos jogos, mas também pela postura e decisões da empresa. O suporte da CD Projekt para com os seus jogos e as práticas consumer-friendly, como por exemplo o lançamento de 15 DLCs gratuitas pra The Witcher 3, só reforçam a imagem da desenvolvedora com o público. E o maior reflexo disso é que um dos jogos mais aguardados e hypados no momento é Cyberpunk 2077, um ambicioso projeto da desenvolvedora que tá em desenvolvimento já há 3 anos e promete revolucionar, mais uma vez, o gênero de RPG mundo aberto. Depois de The Witcher 3, alguém ainda duvida da capacidade deles? Se a CD Projekt tem uma estrada ainda não muito longa dentro da indústria, o mesmo não pode ser dito da nossa terceira colocada, a Naughty Dog. A empresa tá por aí desde 1984 e estourou de vez pro mundo em 96, com uma franquia conhecida como Crash Bandicoot, você conhece? Foram 3 grandes jogos pro Play 1 que marcaram uma geração e ajudaram a já colocada desenvolvedora em uma posição de destaque. Porém, suas maiores realizações ainda estariam por vir. Com a chegada das gerações mais recentes de consoles, veio também a série Uncharted, que hoje conta com 4 jogos principais e todos de extrema qualidade, incluindo Uncharted 2, que é até hoje um dos jogos mais bem avaliados da história do Metacritics. A cereja no topo do bolo, porém, viria em 2013, com The Last of Us, considerada a maior obra-prima da empresa e que já tem uma continuação em desenvolvimento pra ser lançada muito em breve. É de fato impressionante a capacidade da Naughty Dog em reunir gráficos estonteantes, narrativas profundas e uma gameplay extremamente refinada, com muita atenção aos detalhes. Quem nos dera ter mais umas 3 ou 4 Naughty Dogs por aí? A Rockstar é mais uma medalhona da nossa lista e que tem seu nome sempre atrelado a algumas polêmicas e a muita qualidade. Nos tempos modernos, nenhuma franquia de videogame conseguiu tanto sucesso como marca quanto Grand Theft Auto, que é o famoso GTA. A série não só é responsável por revolucionar os jogos de mundo aberto como um todo, mas também veio batendo recordes atrás de recordes, principalmente com seu último título, o GTA V. A verdade é que a Rockstar conseguiu se colocar em um patamar que cada um dos seus novos lançamentos viram quase que um evento próprio dentro da indústria dos games. Todo mundo para pra ver um jogo novo deles. O último, que é o Red Dead Redemption 2, já era guardado por anos e, mais uma vez, eles não decepcionaram na qualidade. De momento, tá todo mundo ansioso pra um possível GTA VI, que ainda deve levar alguns anos pra ser lançado. Venha ele quando vier, estejam preparados pra provavelmente o maior lançamento da história do entretenimento. Antes da gente partir pra nossa grande campeã, fiquem com uma lista de menções honrosas. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. OK, talvez esse vídeo nem tivesse sendo feito se não fosse pela Nintendo. Talvez você nem gostasse de jogos hoje em dia se não fosse pela Nintendo. Se hoje a indústria dos games é forte como é, gerando mais lucro que as indústrias de filme e música, muito a gente deve a essa empresa japonesa. A atual Nintendo Entertainment Planning and Development, mais conhecida como Nintendo EPD, é a divisão da empresa responsável por desenvolver e produzir os seus principais jogos. Até 2015 ela era conhecida como Nintendo EAD, mas mudou de nome após uma reestruturação interna consequente da morte do até então presidente Satori Wata. Dessa renomada empresa vieram obras-primas, como os vários Eldas, incluindo o Ocarina of Time, que diga-se de passagem, é até hoje o jogo mais bem avaliado da história, com uma impressionante média de 9.9 no Metacritics. Os famosos Super Marios, que são lançados até hoje e conseguem se reinventar jogo após jogo, desde o Super Mario 64 até os Galaxies do Wii e mais recentemente o Mario Maker. Temos ainda Metroid, Star Fox, Splatoon, Donkey Kong, Mario Kart, dentre muitas outras. Toda a qualidade, consistência, longevidade, criatividade, influência e outros adjetivos mais que foram usados nas empresas anteriores, se aplicam em conjunto, em grande escala, para a Nintendo. Uma empresa que soube se reinventar e criar jogos incríveis, sempre focados na diversão por mais de 30 anos. Eles são indiscutivelmente a desenvolvedora, a empresa de games mais influente e respeitada de toda a história. Então é isso, meus gamigos, terminamos mais um Top 5 aqui no canal, eu espero que vocês tenham curtido. Como eu disse no início, se vocês curtiram, por favor, não esqueçam de deixar o like e, se possível, o favorito. Dá trabalho fazer esses vídeos e eu gosto bastante, então, se vocês derem um feedback legal, eu vou continuar trazendo. E eu conto também com as sugestões de vocês nos comentários para futuros episódios. Eu vou, então, ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.